Na verdade, ele é o maior custo, eu diria que na grande maioria das operações de transporte. Mas a gente não pode afirmar que ele é o maior custo do TRC. Isso vai depender muito das condições de operação. Naquelas operações onde o veículo roda muito, o combustível provavelmente deverá ser o maior custo. Mas naquelas operações onde o veículo roda pouco, a mão de obra supera muito o combustível. Ele passa a ser o segundo maior custo.